Tudo que se faz por amor Eu fiz com você Hoje eu sei que saí dos meus sonhos pra te ver Tudo que se faz não paixão Eu fiz sem pensar Nessas horas a gente não sabe se guardar Na verdade eu virei um menino Nas estrelas do nosso destino No meu corpo eu senti a magia de uma tentação Ah meu amor quando eu te conheci Foi como ter uma emoção no coração Essas coisas dentro da gente Deixa sempre um passado presente Não se pode mudar simplesmente o que a vida fez Ah meu amor quando eu te conheci Foi como ver o mar pela primeira vez Vem ficar comigo Quero estar no sonho que você sonhar Vem viver comigo O que o amor deixar Vem ficar comigo Vem viver comigo Quero te sentir no amanhecer Vem viver comigo O que o amor deixar Na verdade eu virei um menino Nas estrelas do nosso destino Nas estrelas do nosso destino No meu corpo eu senti a magia de uma tentação Ah meu amor quando eu te conheci Ah meu amor quando eu te conheci Não se pode mudar simplesmente Não se pode mudar simplesmente o que a vida fez Ah meu amor quando eu te conheci Foi como ver o mar pela primeira vez Vem viver comigo Vem ficar comigo Quero estar no sonho que você sonhar Vem viver comigo O que o amor deixar Vem viver comigo Vem ficar comigo Vem Quero te sentir no amanhecer Vem viver comigo O que o amor deixar Vem viver comigo Vem ficar comigo Vem viver comigo Vem ficar comigo Quero estar no sonho que você sonhar